Eu estava na casa de um amigo na Inglaterra, inclusive ele é irmão nosso também, carregado regional na Inglaterra, e ele tem uma empresa de guia turístico. E daí ele recebeu uma ligação de um outro amigo brasileiro lá. Ah, então tem um pessoal que está vindo aí, não sei de onde e tal, e eles queriam o seu transporte de turismo, ele fica o dia inteiro à disposição. E eles estão pagando tanto. Não, eu posso te pagar tanto. E aí eu estava só ouvindo ele no telefone, ele falou assim, olha, você me desculpa, e o cara precisa, ele precisa do trabalho, ele vive disso. Ele falou assim, me desculpa, mas esse valor aqui não dá para trabalhar nem duas horas, sinto muito, ele falou, sinto muito, isso não é o valor que se oferece. Pronto, é isso aí, se posicionou. Se posicionou, e ele está precisando. E se vai ligar para um outro que também, aí o mercado fica ali. Exatamente. Como a gente estava falando antes, se a nossa classe tivesse um pouquinho mais de união, a gente seria um pouquinho melhor remunerado. Meu amigo, a nossa dedicação para esse negócio é muito alta. Eu que sou um cara que estuda pouco, eu não sou aquele cara que estuda muito. A minha média de estudo diária são três horas. Quando eu estou com preguiça, eu estudo duas. Estudando, fora fazendo as outras coisas. Eu tenho três horas de ensaio na orquestra, eu tenho que ser estudando com o instrumento na mão. Na mão. Fora, às vezes, dez horas da noite, você está com a partitura ali. Está olhando, está escutando, está anotando. Anotando, estou fazendo anotações. Você está ali, que é a arcada que eu posso fazer, não sei o que. Você está trabalhando, cara. A gente está quase que 24 horas trabalhando. Às vezes, você até sonha fazendo. E aí, a pessoa chega, mas é só isso. Você só tem que ir lá e fazer isso. É. Ou a liga e fala assim, mas é só a entrada da noiva. Isso. Não é um monte de música. Eu falo, cara, mas não adianta. Então, assim, o músico, especialmente quem está se aproximando agora do nível profissional, precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a se colocar no mercado. Claro, tem todo um, sei lá, isso sou eu dizendo, não que isso seja estudado. Eu acho que tem todo um aparato também. A forma, sabe, eu estou vendo a sua estante ali cheia de livros. As pessoas precisam se inteirar das coisas, precisam ler um pouco, sabe? Leia um pouco sobre o mundo corporativo. É um negócio isso aqui. É um negócio, cara. Eu amo o meu negócio, é diferente, mas é um negócio. E também se aproximar das pessoas e ouvir as pessoas mais experientes, né? Uma vez, para concluir isso, uma pessoa aqui em um restaurante, muito chique aqui de Indaiatuba, me ligou e falou assim, ó, a gente vai fazer um, isso faz uns 6, 7 anos. Nós vamos fazer um jantar, não lembro se era dia dos pais, dia dos namorados, e a gente queria um violino aqui, tocando e tal, e eu fechei esse restaurante e falei assim, ó, eu cobro tanto. Era, sei lá, eu cobrei, vamos dizer, 800 reais para ir lá e ficar uma hora e meia e ir embora. Aí fui embora, mas não sei o que, eu falei, não, cara, esse daqui é assim, eu vou tocar meia hora, descanso 10 minutos, toco mais meia hora, descanso 10, toco mais meia e vou embora. Beleza, ele fechou. Passou o ano, chegou no... ou nem passou o ano, acho que isso aí foi dia dos namorados, quando chegou no dia dos pais, ele me chamou de novo. E assim, o dinheiro era muito bom, pelo tanto que você ia estar lá, era pertinho de casa, e eu fui de novo. No outro ano, no dia dos namorados, ele me chamou de novo, agora era dia das mães. Aí eu falei assim, ó, pra mim não dá, eu não vou poder, essa vez já não fazia sentido pra mim. Sim. Eu falei, ah, puxa, agora eu precisava de uma pessoa, o pessoal gosta e não sei o que, e eu falei assim, ó, fala com fulano de tal, tá bom? Só que eu já conhecia que o pessoal, eles eram malandro, e eles iam pegar, e eu indiquei umas pessoas que eram mais novas e estavam mais começando, e eu sabia que eles não iam ter esse jogo de negociar. Aí eu peguei e falei assim, ó, fulano, eu expliquei aqui, indiquei você pra esse trampo aqui, ele vai te ligar, tá bom. Passou um dia, no outro dia eu falei assim, ó, e aí, ele ligou pra você? Só que cuidado, que ele é meio malandro, ele vai tentar jogar lá embaixo e tal, porque ele tá com uma outra pessoa lá que tá trabalhando agora pra ele, que já tentou falar, não, que tá muito caro, que não sei o que, mas eles pagam. E se ele já fez duas, três vezes, é porque ele teve retorno. Claro. Quando você falou lá, e eu tentei entrar no assunto assim, ó, vamos, eu vou te falar quanto eu tô cobrando, vem cá. E essa pessoa não deixou nem eu falar. Falou, viu, por que você quer saber o quanto eu tô cobrando, que não sei o que, e papapá, e não sei o que. Eu falei, o quê? Beleza, vai lá. Vai lá. Aí depois uma outra pessoa veio e falou, viu, aconteceu isso, isso. Falei, cara, eu tava tentando falar pra ela, ó, eu cobrei isso daqui, ele vai tentar jogar menos, não faça por menos. Porque ele já me pagou duas vezes isso. Claro. E a pessoa rasgou, e eu fiquei sabendo que foi por metade do preço. Aí, ó. Você tá vendo? E ainda arrumou mais outro instrumento, e foram em dois e três, e o cara gastou menos do que ele tinha feito, e conseguiu mais dois, três instrumentos. É, aí fica difícil. Aí é uma questão, não soube se posicionar. Fica difícil, é. É, não é? Fica difícil, absolutamente. Não sabe se posicionar. Eu não sei, talvez, isso é uma coisa que lá, quando eu dava lá na faculdade, eu sempre dizia que era necessário que a gente tivesse uma aula de ética. De ética. Em primeiro lugar, ética profissional e empreendedorismo. Sabe? Porque não existe vaga em orquestra pra todo mundo. Claro que não. E às vezes as pessoas não percebem, né? Não existe vaga em orquestra pra todo mundo. E segundo, não é todo mundo que quer tocar numa orquestra. Tem isso também. Exato. Que não quer. É uma escolha. Ok. Mas você vai fazer o que no mercado de trabalho? É um mercado isso aqui, gente. É um negócio. É. Se você quiser aprender pra tocar na sua casa, ok. Toca na sua casa. Mas, pelo amor de Deus, não fica denegrindo o trabalho dos outros, né? Pois é. Marildo, pra gente encerrar, então, uma dica aí pro pessoal agora da CCB. Pros músicos da CCB. Pros trompetistas ou pra todos. Um conselho. Então, hoje, com... Com o advento da internet. Eu acredito que se a gente tiver um pouquinho de esforço, a gente consegue aprender um pouquinho mais. Se dedicar um pouquinho mais. De forma que, afinal de contas, o que está na nossa boca é sempre isso. Eu toco pra louvar a Deus. Toca pra louvar a Deus. Excelente. Eu também faço isso. Agora, a gente tem que descobrir que Deus que a gente está louvando. Por quê? O Deus que a gente acredita, né? Ele é bem exigente. E detalhista. Como você fez a abertura, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todo dia. Você vai ver, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e ele, lá no deserto, ele mandou construir a arca, o tabernáculo, né? A roupa do sacerdote, a roupa do sacerdote, se você for olhar, são tantos detalhes. Por exemplo, na roupa do sacerdote, olha só o nível de detalhe. Tem um, na borda, tem um cordão assim, que é chamado de tzitzit. É tipo umas franjinhas assim. E aí, sabe o que Deus falou para Moisés? Olha o nível do detalhe. Nessas franjinhas, que elas serão de alguma cor, talvez branca, De todas essas franjinhas, você vai colocar uma azul. Uma, um fiozinho azul. Mas por quê, né? Porque toda vez que você olhar para esse cordão azul, você vai se lembrar da minha lei. Olha o nível de detalhe. Lá na tampa do próprio seatório, lá da arca, quando Deus falou para ele construir os dois querubins, ele detalhou. Eu quero um querubim de frente para o outro, de maneira que uma asa, apenas uma asa, toque a asa do outro anjo. Você vai colocar assim na tampa, você não pode pegar na tampa, tá? Mas você vai fazer duas argolas assim de cada lado, que você vai passar um bastão ali, que vocês vão segurar pelo bastão. Olha o nível de detalhe. Você vai colocar uma cortina, na parte interna, uma cortina mais grossa, que você não pode ver o lugar santíssimo. É cheio de detalhes. E aí tem uma parte que eu gosto muito de citar, está em 5, Segundas Crônicas, capítulo 5. Já chegando, o capítulo é pequeno, chegando já no final do capítulo, diz assim, esse aqui é o parênteses que eu vou fazer agora. Para a gente louvar a Deus com perfeição, a gente precisa ter conhecimento. Certo? Você não consegue pedalar, se você não consegue se equilibrar. Ok. Então agora eu vou falar do capítulo. Lá está dizendo assim que quando o rei Salomão construiu o templo e que levaram a arca lá para dentro do templo, para inaugurar o templo, aconteceu o seguinte. Os sacerdotes se reuniram, cantores e os músicos. e até 120 sacerdotes estavam tocando trombeta. Imagina, 120 trompetes tocando e os outros cantando. E lá está escrito assim que eles começaram a cantar e a tocar a uma só voz. E o negócio foi tão bom que a glória de Deus desceu e encheu aquela casa com uma forma de fumaça. Foi tão forte, está escrito lá, que os sacerdotes não conseguiram se manter em pé. De tão forte que foi o negócio. Mas isso só aconteceu porque eles estavam louvando e adorando em uníssono e uniformemente a uma só voz. A gente só consegue fazer isso e não tem outra forma. Isso dá para se experimentar. Quando todos estão unidos no mesmo sentimento, tentando fazer o melhor que você tem agora, com conhecimento. Música não é revelação. Música é estudo. Técnica. Música é estudo, é técnica. Música é isso. Pode acontecer, pode, acontecer de um ou outro milagrosamente aprender a tocar um instrumento sozinho. E eu já vi. Mas isso não é a regra. Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer com você. Isso não é a regra, isso é a exceção. Pode acontecer, pode. Eu acredito no dom de Deus e acredito no milagre. Mas o dom da música, sabe o que ele é? Numa analogia assim, bem simples. É uma pepita de ouro que você encontrou no meio do garimpo lá, sei lá. Você estava passando num lugar deserto, numa floresta e viu um negócio assim, aí você arrancou lá, deu uma limpadinha. Nossa, isso aqui é ouro. Você achou uma pepita de ouro. Aí você tem algumas opções. Você lava, leva para casa, deixa de enfeite lá em cima da mesa. ou você pode, a partir daquela pepita de ouro, construir joias, construir outras coisas. O dom é esse. O dom é como se ele fosse uma pedra bruta. A gente tem que lapidar esse dom. Então, a dica é essa. Busquem conhecimento, mas o conhecimento é para agregar valor e para ser compartilhado. Nunca usar o conhecimento para pisar nos outros. Isso é a mediocridade do ser humano. Você adquire conhecimento para pisar nos outros, você não entendeu nada. E se você está fazendo só para louvar a Deus, que seja o melhor possível. Exato. E tente fazer e se esforçar sempre para melhorar. Se eu que toco no USP, falo do concerto agora que eu tive sábado, a gente tocou o Segundo Sinfonia de Brahms e o Concerto para Sete Instrumentos do Frank Martin. A sala repleta, 350, que é o que cabe lá, lotada. Eu trabalhei o melhor que eu consegui para entregar aquele produto, aquela música para aquele público que estava me assistindo, que são todos seres humanos como eu. Agora, você imagina se você vai louvar a Deus, que é um ser sobrenatural, que é o criador do universo, dos céus, da terra e criou você também. Por que para ele é de qualquer forma? Você vai falar assim, não, mas eu não vou estudar porque é só para Deus mesmo. É na minha simplicidade. Não. E quem disse que conhecimento e simplicidade não podem andar juntos? Exato. É na minha simplicidade. É na minha simplicidade.